E aí, pessoal, beleza? Primeiramente, um abraço especial a todos vocês. Se você está chegando agora e não me conhece, meu nome é Francisco, sejam todos bem-vindos. Estamos aqui com a Débora. Oh, meu Deus do céu. Cheguei a assustar. Ela fechou o comércio. É a minha amiga. É, o dó fechou, cara. Ela tem na abril lá, ó. Falei fechou e ela tá... Ah, não tá aí na abril, não. Ela tem que limpar, né? Ó lá. Ó, gente, o comércio é bom aqui do lado de casa. Infelizmente fecharam aqui. Toda vez que precisava comprar. Olha o cheiro lá. Quase que eu peguei o gordinho. Gente, o seguinte... Ou a placa dele é com as Pix, ó lá. O seguinte, uma coisa muito importante. Eu falei em relação à campanha... Da cachorrinha que foi atropelada, né? Aí a gente foi lá... A clínica ficou por uns... Mil seiscentos e... E quanto? Vinte e sete? Eu acho que foi isso, mais ou menos. Eu fui seiscentos e quarenta e sete. Não, foi seiscentos e quarenta e sete, se não for engano. E a gente arrecadou mil seiscentos e sessenta e sete. Ou seja, vinte reais a mais. Entre aspas. Aí hoje, eu vou estar mostrando pra vocês, assim que eu chegar... É o painel em relação a isso. Por causa dos descontos. Né? Às vezes... Só que se é a verdade, a gente é bom ali que a gente mostra... Que o pessoal tá ajudando e tudo. Mas o desconto é grande demais, gente. Cê tá doido? Eu tava olhando os descontos lá. Aí agora já liberou, né? O valor. Mas cê tá doido? O desconto é muito grande. Ainda tem Guilherme, ainda dá pra pagar mais duzentos e cinquenta reais. Então, eu tô correndo atrás disso daí. Beleza? Então, quem quiser dar uma força aí, vou deixar aí na descrição formas de tá fortalecendo. Beleza? E o seguinte. Agora, nesse momento, a gente tá indo ali porque a gente teve um chamado em relação a questão de mais um caso que acontece frequentemente aqui. Igual eu falei no outro vídeo. A gente tá pegando essa cachorra, tá cuidando dessa cachorra, mas eu tava triste porque depois ia acontecer mais coisa, aparentemente. Tipo, às vezes é atropelada, às vezes é cachorra que tá parida. E às vezes acontece o caso da cachorra parir na casa da pessoa, a pessoa pega os filhotes, faz o quê? Descarta, né? Descarta. Como se fosse lixo. Joga fora. Então, vamos lá ver como é que tá a situação. Não tô podendo pegar, como você sabe muito bem, não tô podendo pegar, mas se deixar lá vai acabar morrendo. Inclusive, a cachorrinha, a fiapinha, a fiapinha, nós tiramos até foto com ela e tal. E a fiapinha, em relação mesmo à questão aí de... de questão, esse negócio de política, né? A gente vai tá... Ela vai tá participando junto da foto. Porque pra poder tirar... Pra poder tirar a foto, gente... Eu tinha que... Olha, olha o perigo. Ela fica sempre deitada aqui do lado, ó. Você se parar o carro e descer, ela vai dar pro do mal. Dá a sensação que alguém veio e abandonou aí. Por isso que ela fica aí aguardando alguém buscar. E é uma fila, gente. Dá uma sensação. Vocês lembram, gente, daquela vez que eu filmei uma fila? Eu falei, gente, tem uma fila que fica deitada aqui, perto, né? Da ponte, direto. Agora, acabei de passar aqui, ó. Deve ter viu ela deitada. Ali, em qualquer momento, ela pode ser atropelada, não pode? Sim. Não dá pra ver ela direito. Porque o que que acontece? Ela tá deitada e simplesmente ela acha... Pô, vai desviar dela. Mas, às vezes, a pessoa tá conversando com o outro, tá num carro alto, um ônibus, um caminhão. Que não tem a visão do chão, né? Não tem a visão. Então, próximo, né? Você tem a visão do chão, mas uma coisa que tá ali no seu horizonte, né? O que tá aqui abaixo, a gente consegue ver aqui, ó, do lado da roda. E além que ela tá bem na saída. Na saída da ponte, não é nem na ponte. O cara vem aqui, ela vem a ponte. Aí, ele tá indo. Na saída da ponte, que é até um pouco mais baixo, ela fica deitada com as patas, as quatro patas, virado pro lado da avenida. Fica deitada de lado, né? De lado. Pior ainda, né? Porque se fosse quietinha, as rodas podiam passar. Ela não. Ali, o quadro dela pra poder ser atropelado é muito grande. Então, voltando ao assunto, esse é um dos perigos, entendeu? Então, mesmo que a gente consiga fazer uma campanha, juntar o pessoal pra poder tá pegando, a gente não tem lugar pra levar, a gente não tem condição pra cuidar. Quando é atropelado, você sabe aí a perrengue que é, por isso que a gente precisa de uma força maior, né? De gente de fora. Olha a placa de bull. Uma força maior. Nunca vi uma placa bull. Eu já vi placa bull, pix, um cais de coisa. Gente, vocês já viram inicial de placa engraçado? Comenta aí qual foi que vocês viram. Tá vindo aqui uma bull, assustando o porra. É um cor, assim. Você sabe a placa de seu carro de cor? A minha? É. É aquela, pô? Ai, ai, ai. É aquela, mano. Só sei que tem B nela. Eu vou falar a placa aqui. Eu também não sei a minha, não, hein? A placa só é aquela também? É. Ai, ai, ai. Não pode falar aqui, né? Não, não pode, mas se você for de pergadência, você sabe. Sei. Lógico que eu sei. Aí tá doido, não vou saber o que eu sei. Olha aqui pra mim. Eu sei. Olha aqui. Tem B nela. Depois eu avalhar ela, se não tem B. Vou falar o resto, não sei se não vai embora. Aí, o que acontece, gente? Aconteceu esse fato dos cachorrinhos serem abandonados, né? Infelizmente. Não é a primeira vez, como você sabe. Isso aqui que eu tô indo fazer, gente, ó. Não tô podendo. Entendeu? Não tô podendo. Aí, gente, a dona da rua. Dá não, tio. Olha o cara como é que... Ele vai jogar o dela em meu fracão pra frente. É. Vamos ver se dá pra nós passar aqui no rinco. Passa o retrovisor, dá um tic. Quase fica sem retrovisor. Olha o outro lá atrás, enganchado também, que não passa. Olha lá. É porque, na verdade, ele tá parado no sinal, né? Ele tá parado no meio da rua, mano. E eu tinha que parar... É. Mas tem um carro estacionado no campo. Ah, mas ainda ficou quase um metro lá do lado. Ele deve imaginou o seguinte. Qualquer carro passa, né? É aquela coisa, né? O ruim é que o carro tava estacionado lá de cá. Se lá de cá não tivesse, dava pra passar. É aquela coisa, né? É o olhômetro velho e seu que quando alguém faz alguma bobagem no trânsito, aí você consegue... Eu não sei se é rir, gente. Parece ser bizarro. Porque tem algumas vezes que a gente via... Na hora que eu vou falar, ele começa a rir. Porque a gente pensa exatamente igual. Meu Deus. É ver essas cagadas, parece que acontece só tudo. Então... Bora lá. O que eu tava falando com vocês em relação aos cachorrinhos. Aqui, gente, o pessoal, infelizmente, abandona muito, né? Primeira e nem segunda vez. São várias vezes. E às vezes são cães que adoecem. A cachorrinha, filha mesmo, da cachorra, foi atropelada. Foi a maior perrengue pra poder cuidar. Foi pra mãos clavos, né? Tem gente que tava querendo pra poder deixar ela mais tempo e tal. Gente, o medicamento que ia tomar lá, tomava em casa. Né? Pra falar a verdade. Entendeu? Então, por exemplo, se pegasse... Pô, tô vendo é nada aqui, não. Se pegasse... Acho que o sol tá batendo aqui. Ah, se dá pra ver. É. Se pegasse, por exemplo, ela... É uma... Bote. Se pegasse ela e deixasse lá um tempão, não ia resolver muita coisa. Entendeu? Porque os remédios que ela ia tomar lá, o procedimento, é uma coisa de estar em casa. Ela tinha que jogar pra fora a infecção, tinha que fazer todo aquele processo lá. Mas, infelizmente, lá, ela não soltou daquela forma e foi soltá-la em casa. Depois de tomar os medicamentos, ou seja, na clínica ela ia ficar tomando os medicamentos, e no final das contas poderia acontecer a mesma coisa. E aí, agora mesmo, como eu tô falando com vocês, aconteceu esse fato aí que a gente arrecadou o valor, né? Entre aspas, parece que bateu a meta, mas na verdade não ficou faltando muito ainda. Ainda tem Guilherme, ainda que eu tenho que pagar ela. E se ela tivesse ficado muito mais tempo, pode ter certeza que ia ficar muito mais caro. Agora, se ficasse caro e ela ficasse viva, beleza. Compensaria, não que não compensou, né? Mas, assim, era um gás maior pra poder... Com certeza. É difícil, pessoal, eu entender isso. Mas o que que acontece? Quando a gente, por exemplo, pega uma cachorra, leva pra clínica, tá suscetível a tudo. Tem vezes que nem chega na clínica. Quantas que ela levou daqui pra musculários e acabou falecendo até mesmo na estrada, né? Então, a cachorra, a gente foi lá, cuidou, na medida do possível. Fizemos o que deu pra fazer. Infelizmente, no outro dia, ela não resistiu. Agora, a gente tá aqui na praça. Essa praça aqui, ó. Não sei na onde que tá, entendeu? Mas deve estar por aqui. E a gente vai estar vendo como é que tá a situação. Opa! Bom dia, bom! E também dá pra pegar a caixa aí. Vamos ver o que a gente acha, na onde que tá. Qualquer coisa, é igual eu tava falando aqui. O pessoal... Hã? Você tá ouvindo? Peraí. Tô escutando, é passarinho. Não, peraí. Deve estar aqui pra baixo, então. Aí, tá ouvindo? Passarinho, eu tô. Não, 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 eu tô. Passarinho, eu tô. Mas deve estar por aqui. E os meninos? Como é que você tá aí, primeiro? Só na boa. E aí, belezinha? Deu a de cachorro, você sabe de onde que foi? Eu não sei não, viu, homem? Vamos ver se nós achamos aqui. Barulho, nós tá escutando demais. Vai de passarinho. Eu acho que tá lá pra cima, viu, mano? Deve estar ali naquele mato ali. Aqui na praça não tá, não, hein? Você escutou mais ou menos aonde o barulho? Aparentemente, né? Aí, infelizmente, o pessoal joga muito filhote. Vamos ver, vamos ver. Eu tô achando que... Acho que não foi bem na praça. Acho que foi lá perto da caixa, viu? Lá em cima. Aqui pra cá não tô vendo sinal nenhum. Então, por isso que é bom o negócio de uma lei, ou a gente ter mesmo uma campanha de castração, sabe? Pra poder tá ajudando nisso. Se não, infelizmente... Não, não... Opa! Infelizmente, não acaba. É, na praça tá, não. Deve estar aqui pra cima, aqui, então. Por que que eles me tantói ali? Desce aí, caçando. Cachorro. Será que eu dei ideia? Ué! Achei que cê tava aqui, cê tava lá do outro lado. Achou? Vamos ver se nozário já tá por aqui. Opa! Bom! Ô, cês não viu uns filhotinhos por aqui, não? Viu não, né? Então valeu! Eita, ninguém viu. Mas tá por aqui, em algum canto. Agora aqui tem que tomar um pouco de cuidado é com cobra, mano. Pra cima tem muita cascavel, entendeu? Tá por aqui, não viu? Eixi, nossa! Tá vendo como que é difícil? E o negócio é o seguinte Ou pega ou morre, entendeu? Não tô podendo pegar Por isso que é bom o pessoal ajudar o quê? Na divulgação Caso a gente encontrar aqui Ajuda aí divulgando pra gente achar um ar Pros filhotes que não salem não tá Mas tá em algum canto por aqui Essas bandas aqui não tá não Abriu Pelo que eu vi abriu Mas eu acho que ainda tá comendo aquela papinha bem Mais pra baixo? Bora a gente já tá aqui em cima Vamos começar daqui pra cima Talvez jogou por aqui Nós vamos ter lá embaixo Vamos precisar ir lá embaixo e voltar de novo, né? Já tá aqui mesmo Tranquilo Porque eles falaram na caixa A caixa que eles falam é essa aqui A caixa d'água Agora tá bem azul Ficou top a cor Ficou da hora E o sol esquentou De manhãzinho o sol tá brabo Eita, nossa É, nossa Tem que descer lá, viu Aqui pra cima Tá com cara que tem nada aqui não Não, eu tava escutando passarinho, entendeu? Eu falei assim Eu tô escutando passarinho Agora dos cachorrinhos Assim, o barudinho de cachorro Eu não escutei não Aí vai que tá lá, né? Porque Aqui no meio Quando você chega Aqui nesse meio Que essa escuta assim Isso é passarinho? Ué, passarinho Faz um monte de barulho, né? Tem uns que faz uns barulhos parecerem Tem sonho que faz barulho Aqui também tem muito sonho Então aqui chega numa área aberta Assim faz muito barulho Às vezes pode ser, né? Tem todos os rapazes que ficam olhando ali Será que é que você tá olhando? Eu fiquei meio sem jeito de olhar O que que eles estavam olhando Vamos lá olhar agora Bora olhar agora, né? Porque quando você falou de cachorro Com o senhor que tá sentado ali Eles dois Tavam indo pra rua de baixo E voltou pra rua de cima É, eu vi eles olhando Dentro do mato ali mesmo Esse é cachorro Mas é cachorro grande Pelo visto até amarrado Ó Vixe, sai que os carros Tá dentro desse lixo Os menores aqui dentro desse mato aqui Tem nada, não Vixe, tem um cachorro ali parado Aí na cara nossa Opa 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 Aqui ó Aqui ó Dá pra você ouvir Você vê Eita Deus Será que não tá ali naquele lote? Se falaram na caixa, né? Bora ali, né? No lote É que beirando Você beirou aqui tudo? Vamos ver aqui Vamos ver aqui Ó Tá parecendo uma gruta Você vai entrar aí dentro? Vou Vai lá Vai lá Ó, fica ligado que aqui tem muita cobra, viu? Já vou te avisar logo É, tem só um negócio de água Ó, vai tá um negócio de água E o que que é isso? Parece uma nascente dentro? É Deve ser os canos, né? Ó, que bacana Tem uma parada de água aqui Ó, nunca sabia não Oxi Nasceu e criou aqui Nunca sabia Não, mas isso aqui Aqui, isso aqui é um negócio Isso aqui é um negócio de bomba Tá vendo? Isso aqui é uma bomba Que tá puxando água pra algum lugar Que da hora É bom que os cachorros vêm aqui Passarinho vem também Cobra também vem tomar água Vamos sair fora aqui Bonitinho o lugar ali, viu? Uma preservação da natureza Da hora Descobrimos uma gruta E bem que tá verdinho, né? Viu que o negócio tá bonitinho demais É, geralmente assim Nesses campos de mundo, né? Pode ser que tem um cantinho De novo É Vamos ver Pessoal, vou dar um rá pra nós aqui Cerra o que a gente quer E muita gente anda aqui Que o trem já fez caminho da rosa Ou então é o dono desse lote aqui Manda limpar pelo lado de fora do lote? É justamente pra ter a visibilidade Agora o sol esquentou muito É, aqui não tá não Ó, vamos ver se aqui Opa Tem nada Apareceu uma cachorra peituda ali, ó Ó, vamos ver na boa Vamos ver na boa, na boa, na boa Agora o seguinte Se a cachorra Tá com esse filhote? É Aí nós vamos deixar ela cuidar mais, ó E se for lá dentro aqui no mato Já sumiu no mato Ô, ela olhando pra nós Deixa quieto É esperta, né? Pera aí, moça Você tá muito rápido Eu vou ir Não, mas você tá passando muito rápido A cachorra vai correr Chega pra parado É que ela tá parida Ela tá cá Ela tá com a cara de Malinóis A cara dela Eu quero ver onde que a cachorra vai Como é que eu vou sair daqui Eu tenho que ver se ela correr pro mato Ou não sei pra onde que ela foi Agora minha sumiu Mas ela só deu a baixada Tá lá dentro do mato Lá na frente E ela é arisca, viu? Ela dá dois passos e ela é pra trás Dá dois passos e ela é pra trás E pelo visto tá com muita pulga, viu? Olha o tanto que ela tá coçando Ela foi andando Deitou lá no mato E tá olhando Só com a ponta do olho assim Dá pra ser um bicho do mato É, tem um serbente que assim Eles saem, eles me viam E eu vou desvistar É Só que eu acho que é ela, viu? É, então no caso Talvez não foi ninguém que jogou Talvez foi ela que realmente parei O que acontece muito O pessoal joga Na caixa, nos lugares Mas a caixa que eu estava falando É a caixa d'água no caso Não é a caixa de papelão É, caixa d'água Não falou caixa d'água, né? Porque na caixa Não é papel Ela tá deitada ali Mas não tô vendo filhote nenhum Lá perto dela Carista, menina E a caixa d'água no caso É, caixa d'água no caso Vixe, deitou ali Não vai levantar não Com certeza Mas se ela foi pra ali Eu acho que ela vai Tem trenzinho preto lá é ela Só com oi Fingindo que Ninguém tá vendo você não Tá camuflada A natureza é uma coisa impressionante Ela tá paralisada Olhando pra cá Tipo assim O que você quer? Tá vendo o que, ô? Vamos pro lado de lá Tá vendo o que, Joe? E rodando o muro de lá de lá Pra ver se ele é alguma coisa Que Olha que os cachorros Já tá lá Menando nela Ela acaba de estar rindo Tá tão baixo Que a gente não consegue Ir lá pro outro lado Só que do outro lado Eu acho que não consigo ver ela, não Deixa eu ver Só que eu acho que se ela vai correr Não vai não Aí se ela correr Sai A gente vai lá ver Se tem algum Acho que ela vai correr pro fundo Porque eu tô aqui A cachorrinha tá deitada ali Bem lá embaixo Tá olhando pra você Viu algum filhotinho aí? Cuidado com cobra Tá cheio de cascavel nesse trem Daqui eu não tô ouvindo Nenhum filhote lá perto dela Escuta, tem um barulhinho também Nem choro Tá mais pra trás, viu? Tá lá embaixo Naquele pau ali, ó Eu acho que vai estar lá dentro Aqueles garranches de espinho Isso Lá embaixo Porque aqui pra descer Já tá cheio de espinho, ó Eles estão lá no canto do muro, viu? Tô achando também Oxi 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 E ó Com que ela é esperta, né? Ela pega e não vai lá Ela tá só de olho Isso Ela deixou chegar bem perto, ó É mansa Eita Cadê seus filhotes? Cadê seus filhotes, bebê? Boa Ela dá pra pegar nela Faltou só um negocinho Isso Faltou só uma guiazinha Pra me pôr no pescoço dela Vamos pegar uma coisa pra ela Comer aqui na casa Pois é, mas se ela sair fora Que eu não peguei ela de novo Isso Tem, pessoal O negócio é, ó Trouxe a caixa pequena Pra filhota Não sabia que tinha mãe Se nós tínhamos pegado a caixa grande O negócio é pegar, né? E se ela querer morder? Ah, do jeito que ela tá aí Ela não pode não É, né? Vamos fazer o seguinte Eu tô com ela aqui Ela tá querendo ir embora Vou tentar pegar ela na manha E nós vamos tentar levar pro carro E nas voltas E tentar pegar os filhotes Vamos ver se vai dar certo Aí a cachorra Mesmo que ela tá com a filhota Tem que ter cuidado Eita Calma Tem que segurar em cima Sem ela virar pra morder, ó Calma, né Desse jeito, ó Isso Ai, pense aí, né Ah, ela é mossa Ela tem que tomar cuidado Tá balançando o cabo, tia Calma, né Calma, né Cara, vem o que eu tinha que levar pra ela Ah, deixa eu pegar ela Vamos pegar ela pra nós colocá-la Então, cuidado, senhor Ah, ah, ah O que eu quero deixar o rodelado? Não precisa lavar no barco Ah, ah Vamos tentar pegar lá Ah, se eu colocar ela não tem que levar Nesse cachorra, ela vai pegar É Se eu abrir, ela vai doida Ela vai, não vai? Não vai Olha que milagre Ela deixou pegar nela Você veio, achei estranho Achei estranho, né Tá vendo aí, né É, achei que ela não deixava nem passar Não, aí, é mossa Não, nega Uuuuh É que chegou muita gente perto da cachorra Escavou Pô, chuva Eita Ela pegou os cachorrinhos, ela acompanha É, o negócio que agora eu vou pegar ela vai ficar ruim É que tem que ir devagarzinho, chuva Chegou muita gente, então ela apavorou É, nós pegamos, só que o negócio é que quando chega muita gente, aí apavora, né Eu só tava no couro Tem, tá lá em casa, só que nós vimos pra vôder Vem pros filhotes Ah, levar pra castrar, né Cachorrinho é bonitinho A gente tenta não pegar a caixa grande Deitava isso não se serve pegar não Cachorro já na mão É só abrir a porta, tentar pra dentro, segurar ela Vamos pegar a caixa grande Tentar trazer a caixa grande O negócio agora é ver se ela aceita chegar perto A partir do momento que a gente segura o cachorro E o cachorro corre Nós ficamos ali, se for depois chegar perto Aí eu vou ter que pegar a salsicha lá na geladeira E aproximando Pra chegar perto Será que seria bom você pegar o seu filhote E colocar dentro e jogar a comida pra ela Difícil saber Primeiramente nós temos que ver também Esse negócio do seu filhote Porque se você estiver lá dentro daquele mato Naquele monte de espinho Como é que entra? Dá pra pegar Dá? Dá Fala isso agora Mostra, tem espinho daquele lá Que se bater na sua pele Não sei se é daquele lá Inflama, infecciona Vai dar certo? Não, vai dar Mas tipo assim Não é só assim Ah, vai Contra essa Isso aí Não Tem uns espinhos daquele lá que infecciona Eu sei Pois é Agora eu engano Se você tem a pele Imagina então Imagina espinhar com um negócio Um negócio daquele lá Tem espinho da até febre Aí aquele lá Como é que chama aquele negócio lá? Acho que é brinqueteira Que chama aquele trem lá E esse tá lá E ela é tão esperta Que nem nos cachorros ela foi Ela parou antes Viu que alguém tava quente Ficou longe Olha como é que ela é esperta, né? Ela sabe que alguém Poderia Vou parar antes Já que tá meus filhotes Porque se alguém vim Chegando em mim primeiro Não vai chegar nesse carro E os cachorrinhos sentiam cheio do leite Olha o menino Solto Sozinho Que perigo E o pessoal lanchando Pois é Agora eu fiquei encucado Assim A princípio a gente perguntou Rapaz, onde é que Não, não sei Aí você pega o cachorro E o cara vem e grita Alguém ainda Entendeu? Oi, né? Eita, minha Deus do céu E o negócio que o cara ainda confia Vai caber ele, né? Vai que é um cara barbeiro E toca de lajinha Só vê a Massa no ombro todo Olha o pescoço Olha o pescoço Você viu? Não reparei O pescoço tá torando Aquela coleirinha no pescoço Torando Jantou o quê? Já passou de tempo Não tá mais Protegendo nada E ainda estrangulando Os cachorros na rua Eita, Deus O cara lá falou Quando chega ela Vai pra cima Milagre você pegou Pois é Eu entendi que era caixa Caixa normal Não caixa Caixa d'água mesmo Mas Olha o exato Se não der Se não der nós Espera ela criar Tem sim Mãe e a mãe Tem que todo Não é só levar na frente da boca De ela Se não Eu não corri É assim Só vê o creio Você vai pegar a caixa? Vou pegar a caixa Então A gente foi lá pegar A cachorra A gente até conseguiu pegar E a cachorra Pelo que eu informava lá A cachorra é brava Ninguém chega lá perto Eu consegui pegar Mas depois o pessoal Chegou junto lá Mas a cachorra Apavorou muito E acabou saindo Agora o negócio é o seguinte O carro É pequeno E a caixa que tem ali É grande Não sei se ela vai caber ali Porque a outra Infelizmente o rapaz Ainda não trouxe Então Vou ter que desmontar isso aqui tudo Desmontar o banco ali na frente Tirar tudo aqui Pra poder estar tentando ver se caba E se couber Aí a gente vai estar tentando pegar ela Entendeu? Aí qualquer coisa Se não der certo Se não der pra poder pegar Aí a gente vai deixar ela cuidar dos filhotinhos Até ficar mais adulto Entendeu? Porque Olha a caixa aqui A caixa é grande né E não sabe se vai dar E outra Também agora a gente não sabe Se a cachorra vai deixar a gente chegar perto Essa aqui é a papinha Né? Da cachorrinha E olha a caixa Olha o tamanho Olha o tamanho Essa caixa aqui O que que acontece? Ela tem umas rodinhas E as rodinhas às vezes engancham Pra colocar dentro do carro Né? Mas aí é mesmo assim Essas alças aqui Tentar Vê se caba Mas se couber E dá pra pegar a cachorra Aí vai ser bom Caso contrário Aí fica um pouco difícil Entendeu? Mas acredite que pode dar certo Vamos ver se dá certo Aí vai que ela cuida desse filhotinho aí também né Porque o leite materno é melhor E a outra aqui tá mais velha né Mas talvez dá certo Como é que abre esse filhotinho aqui? Tem um jeito Essa caixinha eu vou ter que tirar ela daqui Porque Dando certo Vai vir tudo numa caixa só Acho que é aqui que destrava É É aqui ó Mas e que tá né? Será que vai caber? Acho que cabe Olha o espaço que fica E aí não cabe não É aí o tamanho Não entra Não cabe Sabe que do jeito ele vai dar? Dá Não tem que tirar as rodinhas Ó Isso aqui tá frouxo Isso aqui já dá pra tirar já E aí E aí E aí moreno Como é que cê tá? Cê tá o que? A mulher mudou Na rua Tem cachorro na rua Abandonado aí? Ó aí A mulher Olha o São Paulo E lagou Três cachorros aí na rua Ô moço tá difícil Agora menos tá indo ali Ver uma cachorra Pariu Tentando pegar A cachorra é brava A cachorra apavorou E saiu correndo É osso né Agora esses aí que cê tá falando É com esses que ficam aqui na rua Soltam Os amarelos É uns marronzinhos amarelos Ô Deixa na rua Logo aí Depois eu vou tentar dar uma divulgada Pra pegar esses É tudo porte pequeno né É Não cresce não É tudo pequeno Aí Aí Fih desses aí não Ô essa daí é aquela que é a mãe De uma cachorra preta e branca Que foi atropelada não é? Aí ó Cuida daquela cachorra Doei A mãe vai para mais um muncado Não adianta nada moreno É difícil viu Ó os cachorros lá como é que fica na rua Aí a cachorra tá lá parida de novo aos peitos Tá aí aquele filhotinho É aquele filhote não Que é o cachorro O maior que é a cachorra É filho daquela cachorra lá Cruza nela mesmo Inclui Aí ó Safado Esse aqui é o que fica me rosando direto Tem dono safado aí Debra de uma puxada ali Até que deu pra poder encaixar a caixa ali Mas até então ão diabos Tá marcado Agora que tá né Será que a cachorra vai deixar eu pegar ela de novo moço Ai meu Deus A cachorra na mão velho Na mão Ah mas é Mola Deixou a cachorra fugir Não é que é Não é que é a mola não Vô gente Vai pegando a cachorra ali que morre Deixa ela avançar a boca na sua mão Mas ia dar certo viu Ia dar certo Pegar Acho que ali com alicatinho vai dar Usar aqui o alicatinho de caco Ô caco Essa maletinha é sua ajuda Viu cara Cê tá doido A maletinha do caco Isso aqui ó Vou levar essa daqui mesmo Porque se ela levar uma chavinha Vai que não é a boca certa Ó lá Aí aproveitar também Pegar uma salsicha ali Levar Entendeu Pra ver Pra ver se ela deixa chegar perto Vamos ver se vai deixar chegar perto né Tomara que dê certo Ó o retardo Tem que desmontar Tem os trenhos Vai dar certo Essa caixa Já ajudou a levar Cachorra pra Montes Claros Pra ser esterilizada Dá pra ser maravilhoso né E vai ajudar A gente vai pegar aquela cachorra Com os filhotos Tomara que dê certo Ela é bem grande essa caixa O ruim é que Toma espaço do Do carro todo Mas não tem problema não Antes sobrar do que faltar Isso vai dar certo aqui agora É Vai ter que tirar as outras rodinhas também Eita porra Cachorra cagou aqui dentro Passei o dedo na bosta da cachorra Tem que tirar a caixa Limpar a caixa O seu cheiro é de preto É esposa Ó Aí tem gente que vai falar Cagou Acha ruim Então O cachorra defecou Dentro do carro Ganhar as bosta aí Eita Dentro do carro Dentro da caixa Dentro da caixa Agora é dar certo Vou tirar ali E esses cachorrinhos aí Que o rapaz falou Mesmo que acontece Os cachorros de noite Estão latindo muito Sabe muito Mas muito mesmo Então atrapalha Até o pessoal dormir E ainda força isso aqui Uh Se forçar aqui Arranca Pode quebrar o banco Isso aí é pra tirar Não Isso aqui é o encaixe do banco Que você fica puxando Pra relaxar Segurei Feito, por favor Vamos tirar Agora foi Vai ter que desmontar o banco Olha lá Débora com o banco Lá do carro Caramba Nunca imaginei Pra eu colocar uma caixa Ter que desmontar o carro Vamos arrancar esse também Meu Deus do céu O carro tá virando um transforme Ó Acho que esse negócio nunca foi tirado na vida Duvida? Teve que desmontar os bancos do carro Pra caber O negócio agora Não tem visão aqui Olha Pra ver Que me retrovisou Cadê Me retrovisou Dá pra me ver Vou botar a cabeça Tira a parte branca de cima Só pra você dirigir Oxi Não vou desmontar esse trem não Ah, doida Demorou tempo pra pôr essa caixa E agora que tá aí dentro Desmontar Pode Pode Aí agora é o seguinte É o seguinte Como a cachorra Infelizmente A gente já pegou ela E teve que soltar Que ela quis morder muito E eu tava sem nada Pra segurar ela Tava no couro Que que acontece Ela pode ter ficado mais arisca É tanto que ela tava bem arisca Logo no início Ela ficou de longe Ela nem chegou perto Ela nem sabe onde que os filhotos estavam A caixa aqui quase no couro A gente teve que desmontar a banca Os bancos ficam lá em casa Nem sabia que esses bancos desmontavam Daquele jeito Mas deu certo As coisas são O alarme do carro do homem parece uma sirene de ambulância Desligou? Desligou? Desliguei Enquanto tem escrito A fé que tá desligada Vou ligar Aí o seguinte Vamos embora ver Eu tô levando salsicha aqui Pra ver se ela chega perto Entendeu? Só que agora a gente já sabe mais ou menos Não acho que ela tá Então vai ser mais rápido Mas o negócio É que Aconteceu uma coisa interessante lá Que depois da hora que pegou a cachorra Teve uma pessoa lá que ficou Chamando o nome de outra pessoa Não sei se é o dono da cachorra Ou é dona Não sei Aí é aquela situação Às vezes a cachorra tem dono E às vezes não permite que a gente pegue Entendeu? Então pode gerar até confusão Pode gerar até problema Que aqui eu já tive problema em relação a isso Tem gente que acha Que só porque tá na rua Pariu ali É só pegar e levar e cuidar Não é só assim não Entendeu? Cidade grande é bem diferente Cidade pequena Cidade grande é outros 500 É muita gente Tem muito cachorro na rua realmente Que é comunitário Agora cidade pequena O povo tem costume Infelizmente em alguns lugares De criar os cachorros soltos Ou seja Tá na rua Tá solto E na cabeça deles Ninguém pode mexer E é deles Eles que estão na rua Entendeu? Então tomara que essa cachorra Não seja problema Senão a gente vai estar arrumando Um problema na rua agora Corrente de confusão Mas às vezes Infelizmente tem gente Que é complicada É uma cachorra Que tá aparentemente bem Né? Parece que não tá doente Tá bem cuidado assim Né? O povo tá comendo bem O pessoal lá cuida Nós chegamos lá Tinha uma vasilha Aparentemente eu acho que é água Que tá lá dentro E os cachorrinhos Tavam fazendo barulho Mas pelo visto O barulho tá lá dentro do mato E o mato tem espinho Então vamos tentar ver Como é que Como é que a gente faz aí Agora o bom Se ela permitir Pegar ela de novo Eu vou tentar Colocar nela A guia Né? Colocar a guia nela Colocando a guia nela Aí vai ser bacana Porque Dessa forma Dessa forma Tem como controlar Melhor a situação Agora Na mão É um pouco complicado Entendeu? É um pouco complicado E Eu segurei bastante Mesmo se ela conseguiu escapar Porque ela É muito grande Ela não é pequena Ela é grande Então ela deu um spinote Menino E pesa no braço da gente Né? Aí às vezes Pode acabar escapar Então tem que ficar Ligado Agora essa daí Qualquer coisa Dando certo E mais pra frente Nós agilizamos Sobre a questão Da castração dela Porque aí ela Não pare mais não Aí vem A outra labuta Que é a questão Seguinte Depois de castrar Tem que cuidar Depois de cuidar Recupera Depois recupera Vem a questão De adoção E aí? Não é fácil Alguém querer adotar Uma cachorra adulta Filhote já não é tão fácil Imagina cachorra adulta Não é tão fácil Até parecia um rapaz lá em casa Querendo adotar Um cão Mas queria macho E macho não tinha Aí fêmea De vez em quando aparece Parece mais fêmea Na verdade Do que macho E às vezes Quando tem filhote Por incrível que pareça A grande maioria Às vezes É tudo fêmea Né? Às vezes aparece Alguns que são machos Mas a maioria Parece que as cachorras Que parem mais fêmea Do que macho Alô, seu Zé Seu Zé, seu Zé E agora Mesmo o sol tá quente Então tem que tomar Bastante cuidado Ali, gente Aquela região Ali tem muita cobra Ali é perigoso Na rua da carreira de mãe Aparecia direto Cobra Direto Aí depois fez o loteamento Ou parou mais Agora ali mesmo Tem água ali próximo Né? Tem um local bem bacana Que dá pro animal Né? Tomar água Vai ficar mais de boa Então ali Até pra animais Peçonhentos Né? Também é propício Aí o bom que eu vou Parar com o carro Já virado Para o lado Na onde possivelmente A cachorra vai estar Eu acho que Chamou ali Mas foi pra ver A pessoa tá colocando A água e comida Cuidando da cachorra Aí Agora Vai pra baixo É o segundo lote Agora Agora se a cachorra Pô, Deus Aí ninguém sabe Vamos ver se ela tá lá Da? Dá pra vem Não? Não? Não, não Coloca A funda vamos ver se ela ali eu não tô vendo ela não ele é um macho e aí São Jorge bom então a cachorra pariu nesse fundo aqui cê sabe se tem dono sabe não né é da rua é da rua né ela conseguiu até pegar ela mas ela escapou ela foi para lá agora é vamos tentar ver se nós vê ela deixa eu tentar já destravar aqui deixa eu ver o lado que tá a boca a boca tá pra lá né não tá pra cá mesmo vamos ver se vai dar certo pegar aqui pra ver tem que ficar ligado que o cara já falou que a cachorra vai para cima não tô vendo ela ainda lá no fundão né será que ele lá para o outro lado não tá marrom para passar não ali ó nada eu vou tentar ali daquilo outro lado ali para ver tem tem muita espinha aí tem muita pedra aqui ó ó do outro lado como é que tá limpo sei não que tirou foto dos filhotos acho que não entrou nesse mata aí não vamos ver ali aqui tá mais né aqui ó um monte esse bicho morto que tá aí e lá de cá até mais sujo e aí ó e aí Vamos lá. Bem perigoso entrar ali cobras. Tá bem limpo, hein? Não dá pra chegar a terrola. Tá lá embaixo. Olha como é que ela é esperta. Tá lá só olhando, hein? Vamos deixar ela descer pra lá primeiro? Bem pra cá. Olha como é que ela é a arisca. Ela fica lá de longe só olhando. Que a caixa já conseguiu pôr. Deu trabalho pra pôr essa caixa no carro, viu menino? Ter que desmontar teus bancos. A caixa é maior que o carro. É bom que já fica do lado de cá. Opa, agora bagulho mesmo. Aqui tem um cachorro grande. Ele bate no muro e chega... Opa, 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 opa. Capricato tá ficando pra trás, né? Olha, parece que é filo. Achei que era água que tinha, é um balde... Você viu? Você viu o tanto de água que tem aqui? Olha lá. Olha aí. Não parecia um... Achei que era água, não tinha nada. A água que deu uma casinha. Opa. O bicho tá dentro? Tá aqui dentro? Segura aqui, fazendo pau. Não vai morrer. Vixe, mano. Aqui, é isso que eu falei. Ela tem uns espinhos. Vê, esse tá aqui dentro. Ela não tá conseguindo 10 de mamãe, não. Aqui não pode nem pisar. Se pisar, pisa em cima deles, hein? Porque pra mim, esse tá aqui dentro, viu? Então eu tô doido. Tô vendo é nada. Só escuro... Oxe! Escuta, tem um rosto dando pra mim aqui. Alô, consegui ver um. Só dá pra ver com a câmera. Tô enfiando a mão lá dentro. Uuuh, é bonito! Hum, hum, hum. Olha o tamanho desse cachorro, velho. Cê é doido. Vem cá, compadre. Olha o tamanho do barroco. Olha. Segura aí. Ai. Não é bonito, né? Os outros tá tudo aqui dentro também, viu? O outro não tá pesado. Tá, não tá? Tá só tendo noção na onde que os cachorros tá. Uh, não sei lá, pra você ver como é que tá aqui. Olha. Lá dentro, ó. E o outro tá lá, tá lá debaixo daquelas matas ali. Tentar pegar aí, olha aí. Pera, respeito. Agora não tem que faltar a caixa, né? Põe ali, ó. O tamanho. O outro entrou bem nesse mato aqui, ó. Pode gritar. Agora não tem que pegar o outro. Ele tá descendo. Vamos colocar esses aqui ali, tenta pegar os outros. Ele tá descendo. Esse aqui é danado. Deixa eu segurar ele. Olha o tamanho. Olha, gente, o tamanho dos cachorros. Ainda tem mais um ali, ó. Olha o tamanho. Bonito demais, hein? Vamos colocar na caixa ali, tenta pegar o outro. O outro aí dentro, ó. O outro é difícil pra pegar. E ele tá rosnando, viu? Opa! Opa! Vamos pegar essa porra aí. Quer adotar? Nossa, cachorra pariu no lugar. Ali que eu comprei uma cancha cheia de fio. Fio fio. Tentar levar pra cuidar, tá solvindo pra adotar. Aí que tá pegando. Já pegou uns quatro? Já, eu só, cara. Você pegou nela? Não, e o outro ali que pegou no barro lá em cima. É, né? É, eu não deixo, né? Esse aí tá bonito. O seu tá bom? Aí tem que ir. Tem que adotar. Eles. Olha, mas que bonito. É fêmea? Eu gosto de fêmea. Não sei. Por quê? Levar pra castrar? É, leva porque a fêmea lá em casa só tem fêmea. É, né? Macho não, macho não. Vamos ver. Não gosto. Macho? Macho. Macho. E essa aqui é bonita também. Macho. É. Ó. Olha que essa aí que é a fêmea. Só que você tá batizado e a maior. Ah, essa aí. Como é bonitão o tamanho, velho. Vou levar essa. Isso aqui, esse cachorro parece que é massa dela, viu? Papinha com certeza tá comendo, viu? Tá, né? Ó o tamanho que esse cachorro já tá. Vou levar ela em guichão. E ela em casa não vai... Esse dia eu fui lá no lote meu ali, ó. No lote ali, que tem em cima. Foi com ela lá. E ela veio o cachorrinho, se eu acompanhar nela. A cachorrinha saiu, acompanhar nela. E ela não deixa o cachorro não matar. E põe ele aqui, ele pular e levou. Ó, mas que bonita. Ó as papadas. É. E aí? Que fica bonito. Aí lá em casa tem três, quatro. Tudo fêmea? Fêmea. Aí é bom. Aí é bom depois que vai campanha de castração, leva. Pra não ficar entrando em cima. E ela cuida bem, cuidado. Cuida bem, né? Nossa, babã, hein? E tudo que é louco, pô. Agora tem mais um dentro do mato, que entrou no meio do espinho. Eu vou roçar aí. Eu vou pra baixo. Você vai roçar? Aí, ó. Aí a roçadeira. Se não não conseguir... Ah, essa roçadeira é um padrão. A roçadeira é aquela elétrica? É. É, porque se a gente não tivesse vindo, o senhor ia... Eu pego a oveja aí. Ia tá lá dentro. É. Se ela não conseguir pegar, você pega. Viu, pega. Aí a fêmea nós vamos tentar ver se nós conseguimos pegar ela pra levar ela pra ser sensibilizada. Ó. Deus abençoe. Amém. Tudo de bom. Que isso aí. Como é que vai chamar? Se eu já tenho nome, a patroa que escolhe. Ela que coloca o nome da vitinha lá. Vamos ver se nós conseguimos pegar ali. Deixa ela no carro por enquanto. Põe lá no carro, porque eu quero ver se você pega ela. Ela. É ela. Vamos ver se nós conseguimos pegar o outro ali. Ele é bom porque você vai tacar a mão na massa mesmo. Esse aqui tá bom, mas... Tá mexendo com óleo ali? Tá? E aí? Deixa eu mexendo com óleo. Mas olha, sabe, olha escravo. E aí? Cadê o buraco? O buraco é outro. O outro é aqui dentro. Ah, ele entrou de baixo. Aí, ó. Ficou o barulhinho? Tá bem bonito. Vou ver que eu acho. Você pega aqui. Bom que você tá de bota. Tá no ponto de trabalho. E o senhor vai roçar aqui hoje? Esse lote? Hoje e amanhã. O senhor tem que roçar aqui. O bocinha tem a... A maca. É Deus. Porque o senhor ia roçar e não ia ver, né? Ah, é. Aí tem que... Ó, o senhor, vai aqui as coisas. A gente tem ninguém pra ajudar aí, ó. Já tem, tá vendo? E aí, que já gostou mais. Ele corre lá pra dentro. Correu ou pra dentro, ué. Tá vendo? Ó, a situação ali, ué. Cê tá debaixo de um tijolo? Como é que esse bicho entrou aí dentro, véi? Tava debaixo de um tijolo, cê acredita? Debaixo de um tijolo. É veacto. Puxou a mãe. E é fêmea também. Bonito, ó. Uh, retada. Essa é... E eu falo que cê? Tinha um que tava rosnando, viu? Tinha um que tava rosnando. Então foi o quê? Dois machos e duas fêmeas. Não tem mais nenhum, né? É, eu acredito que não. Como o menino mandou foto, tinha quatro. Tinha quatro. Ó o tamanho. Tá graúdo, né? Aí tem que dar banho. É, vai. Cuidado de ela chegar lá. Não. O senhor tem quatro? Tem. Agora cinco. Agora cinco. Tudo fêmea. Ó, pra você ver não quieta, não. Olha, pra você ver, ó. Olha. Essa aqui tá gorda demais. Deve ter uns dois... É, essa aqui deve ter um mês, né? Fiote, cachorro grande. Se tiver um mês. Bora, vamos ver se a cachorra mãe chega perto. A cachorra mãe chegando perto, nós pegamos e põe dentro. Só que os meninos tavam falando quando chega aqui a cachorra. Tava a cachorra, vai pra cima, entendeu? Aí. Lá na, ali no lote. Aham. Pra você passar lá. Sim. Lá tinha, deu uns seis cachorras. Sim. Lá tinha um, porque o cachorro era bravo demais. Não colocou o nome dele, Fiel, e... Oh, oh, oh. Se você ver a lindeza, o cachorro era bravo. Aí veio um doido lá com o carro, bateu nele e matou. Oh, Josh. Olha a tristeza, viu? E aí... Matou o Fiel. É, aparecia uma cachorra lá, pegou a cria dele. Ah. Pegou a cria dele. E aí nós pegamos os cachorrinhos, eu ia ficar com uma. Ó, o menino do Montes Claros pediu. Ó, a outra irmã do Fabiício pediu. O outro pediu. Aí eu pegou o machinho. Ficou com o machinho. Aí ele não botou o nome do cachorrinho, Júnior. Fiel, Júnior. Fiel, Júnior. Fica lá. Ó, o desse tamanho, ó. É, oxe, nó. Agora virou o juinão. É, latindo. Aí. Vamos pôr. É, pela preta. Aí, ó. Coloca aí dentro. E a dele? Ela vai pegar. Mas ela vai ter que pedir com essa aqui. A outra é branca. Aí eu vou levar. Oxe. Ia dar uma atidão nisso aí. Ó. E a fêmea tá aí, Pé. Ixi, mais outra aí, ó. Ó a postura desse cachorro, Vi. É fêmea. É teu pai? Não sei. Calou, viu, gente? Calou com Deus, viu, América? Deus abençoe. Tchau, Sr. Fernando. Deus abençoe, Fernando. Aí o bom mesmo é ver com ela pra poder dar as vacinas, tudo certinho. Ela deve ter um mês, né? Aí já tem, viu? Três meses que dá a vacina, né? É. A vacina. Não, você pode dar 45 dias. Pode, né? 45. Ela daí desse tamanho aí, daqui 15 dias você pode dar. É. Aí só não deixa em contato no chão, pé e nem sair na rua antes. É, ó. Isso. O que foi, princesa? Puxa, o cachorro tem medo dela, você viu? Puxa, o cachorro tem medo dela, você viu? Você viu? Tem medo dela. Puxa, o cachorro 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 tem medo dela. Eu peguei nela mais cedo, irmão. Aí agora tem que ir na mãe, não, porque ela morre. É frio? Não. A farinha já pegou os filhotes dela. Vamos levar ela pra cuidar dos filhotes e levar ela pra caprar. Aí tem que ir na mãe, porque senão ela pega os filhotes. Vem cá, bebê. 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 Vem cá. Vem cá, bebê. Vem cá, bebê. Ó, tu fez xixi. Vem cá, bebê. Você vai pôr ela aqui dentro da caixa, não? Ah, é? Vê se dá pra pôr ali. Como que abre? Não vai dar tempo, não? Como que abre? É a parte de baixo. Puxa, 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 puxa. Não, moça. De lado, de lado. Isso. Vixe, que é difícil pra pôr. Não vai dar. Não sei que nem. Eita. Fecha a porta aí, fecha a porta aí. Fecha a porta. Eita. Tem que ser lógico, senão ali eu tava querendo pular pra cá. É o seguinte. É... Tá muito quente. Ligar o ar aqui. Abrir um pouquinho só pra sair o vapor. E a cachorra urinou lá atrás tudo. Ah, meu Deus, urinou não tá no carpete. Acho que o negócio deve sair, deve sair, né? Sabe que é colado que ela passa? Acho que sai. Bora ver depois. Então... Pegamos, deu certo. Pessoal, tá todo mundo lá, ó. Todo mundo tá... Só na expectativa, é. É daqui a IG, gente. Vai... Por exemplo, se tá vindo que tá tentando pegar, fica mais afastado só observando, entendeu? Porque se for pra cima, aí o que acontece? A cachorra apavora. Logo de cara, eu consegui pegar ela a primeira vez. Mas, infelizmente, não deu pra poder segurar, porque ela voltou querendo morder. Não sei se deu pra pegar. Deu pra pegar aquela hora? Deu, não deu? Deu. Ela ia morder mesmo. Então, tem que tomar um pouco de cuidado em relação a isso. Porém, né? Todo mundo que deixa... Que ela deixa chegar perto. Mas... Mas deu certo, entendeu? Deu certo. E o bom... Que, por exemplo... Vamos colocar a cachorrinha perto dela pra ver. Vai que... Ela aceita a cachorrinha mamar nela. É automaticamente meio que ela adota. Porque... É só quatro filhotes. Um foi doado e ela vai sentir falta de um. Pode ser fiapinha. É... Aí... E outra. O leite materno... É incomparável, né? Um leite sintético. Então... O bom mesmo é o materno mesmo. Entendeu? Então, a gente vai tá... Vendo aí como é que vai dar. Certo ou não, né? Vamos ver se vai dar certo ou não. Mas o bom é que o mais difícil foi. Por quê? Que que eu achei? Eu achei o seguinte. Como? A gente pegou ela. Teve aquele problema que ela... Né? Escapou. Dificilmente. Ela ia chegar perto de mim de novo. Entendeu? É tanto que eu joguei a salsicha pra ela. Ela não quis... Assim... Comer logo de... Né? Comer assim. Teve uma música depois da boca e jogou lá no chão de novo. Entendeu? O outro cachorro chegou perto... E viu que ela ia comer ali. O cachorro deu um pulmine e saiu fora dela. Por quê? Porque deu pra ver que ela que manda no negócio. Entendeu? Então, a cachorra ali... Se vacilar, ela parte pra cima mesmo. Então, sempre que for pegar o cachorro... Você tem que segurar em cima. No couro assim, ó. E domina embaixo. Porque se for morder, por exemplo, você tem destreza pra segurar o animal. Às vezes não dá pra segurar, né? Infelizmente, às vezes não dá pra segurar. Porque o cachorro, às vezes, quer morder mesmo. Então... O pessoal que tá tão acostumado não dá preferência na rotatória. Que quando ele dá preferências... Acha estranho. Acha estranho. Aí, o que que acontece? É... Ela... A gente vai tá fazendo aí uma campanha pra poder levar ela pra castrar. Né? Mais pra frente. Aí vai ser bom. Nós até achou que ela tinha dúvida. Porque o cara, ela gritou o nome de alguém. Eu acho que... É alguém que possivelmente tava cuidando dela. Né? Eu pensei isso. A hora que eu cheguei lá... Realmente eu fui olhar a vasilha que tava lá aparentemente em água. Ou ração, comida, né? Era... Um balde. Um balde sem fundo. Era um pedaço de um balde. Não era nem um balde inteiro. Era um pedaço. Então ali, quando você olha, vocês já viram o fundo no chão. Não é o fundo do balde. Era o chão mesmo, entendeu? Calma, bebê. Atrás lá eu podia ter colocado aquela lona. A lona não. O... A proteção da... Bandog. Nem lembrei. Porque eu achei que ia dar pra pôr dentro, né? Mas não dá não. Curto pra ela entrar. Aí ficou curto pra ela entrar. E ali... Até que dava pra ela entrar. Mas pra ela escapar era muito mais fácil. E ela começou a ficar agitada de novo, você viu? Sim. Mas o bom que tava com a guia e o colar. Aí dá pra conter. Mas mesmo assim não é bom não. É ficar estressando a cachorra. Depois fica ruim pra gente mexer. Mas nem igual eu to falando. Bom porque deu certo. E um cachorrinho já foi adotado. Olha que maravilha. E lá na casa ele só cria fêmea. Mas eu acho que carro é de portão. É urina, território, a fêmea. Tem gente que prefere por causa disso. Não questão de... Como ele falou, né? Os cachorros dele não pisam nem na rua. É. Então ele cuida muito bem. E ele ia roçar ali, gente. É o perigo. Ele não ia ouvir por causa do barulho da roçadeira, né? O barulho ainda usa abafador. Como é que ele ia? Ele ia passar a roçadeira no mato inteiro. Os cachorros ainda tavam debaixo do mato. E a roçadeira pra você poder chegar na finalidade que você quer. Você tem que ir... Gente ao chão, né? E não dá pra escutar. Era uma roçadeira que faz muito barulho. E ainda põe um fone no ouvido. E aí, como é? Foi Deus que pôs a mão. E olha o outro lá mesmo. Além de estar dentro do mato. Estava debaixo de um monte de galho. E ainda debaixo de um tijolo. Mas como é que ia descobrir esse cachorro ali dentro? Com o barulho da roçadeira. Ele até... E ele vai roçar hoje. Hoje. Olha pra você ver. É. Como é que pode, né, gente? É Deus que põe a mão mesmo. Então tem vezes que a gente faz os negócios. Tem gente que acha que faz por fazer. Não é não, gente. Tem vezes que tem que fazer. Olha a cachorrinha que não pegou. Infelizmente, levou, cuidou e faleceu. Se ela tivesse falecido na rua, a cachorrinha ia estar na rua nesse sol quente aí mamando uma cachorra morta. Ou então eles já tinham jogado no mato junto com o filhote e tudo. Porque... Não é todo mundo que adota. Entendeu? Não é. Agora essa fase. É a fase boa de adotar. Que os cachorros tá graúdos, né? Tá bonito. A cachorrinha lá em casa, infelizmente, ela tá com geardia, né? Verme. Então as vezes a pessoa vê aquele muco lá no chão e tal e acha que é simples, né? Não. Aquilo é verme. O verme fica dentro daquela massinha. Não é um verme comum que a gente vê. Tipo assim, vocês já vêem logo o verme. Ele tem tipo uma gosa, uma junha. Ele tem uma camada protetora. É. Ele é fininho. E eu não sei não, mas eu acho que aquilo pega de gente. Não pega? A diária. Você pode ser contaminado, sim. Tá vendo aí, gente? Tem que tomar cuidado. Então na hora que pega cachorro assim, tem que dar sempre de sandáia. Pode pegar uma precata velha aí. Mas não fica descalço, não. Então por isso que é bom aí usar o Herbal Vetch ou então algum outro semelhante que faz a mesma ação. Né? Olha lá os cachorros lá cá. Olha lá. Olha o que que não deu pra mostrar. Mas tá ali na rua ali. Deitado. Olha numa sombra. O sol tá rachante quente. Ele tá ali numa sombra. Pelo menos a mulher foi embora e os cachorros ficam na rua. Aí o rapaz já vem falar comigo em relação. Mas como é que eu pego? Não tem como não. Não tem como. Aí de madrugada tem uns cachorros latindo, latindo, latindo. Duvido nada que esses aí. Aí tem gente que às vezes vai trabalhar. Não consegue dormir de noite. Juriato com isso. Chega uma hora pode bater o carro no cachorro, entendeu? Então vamos lá agilizar os treinos. Tá? É. Ela vai ter que sair daí um momento. Pra gente ver qual vai ser a reação da cachorra primeiro. Pega ela aí, por exemplo, por favor. Aí. Acabei de limpar aí. Tá limpinha aí a bichinha aí. Olha a diferença de fiapinha. E olha aqui. Ela tá mais velha. E os outros é mais novo e pequenininho. Oh, pequenininho. Grandão. É. Pode pôr ela no chão aí, por favor. Pegar a cachorra, menino. Ela tá aqui dentro. Ô, menino. Calma. Isso, velho. Oi, princesa. Não machuca o animal. Segura aqui embaixo, ó. Sempre protegendo seu rosto. E põe no chão. Não machuca o animal. 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 Não machuca. Tem que achar o animal. Aastedner. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Vem, bebê Nossa mãe Puga Só a puga Não adianta tirar agora não Tirar a caixa com eles E dar banho nas tuas Tá infestar de puga os cachorros Ó a fiapinha querendo descer aí Fala fiapinha 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 Seus irmãos, fiapinha. Calma, nega. Calma, nega. Calma, nega. Calma, nega. Ai, tá muito. Deu um pedaço. Salsicha, quase comeu meu dedo. Cadê? Já comeu? Já comeu. Você tá doidinho. A gente já tá comendo. Ó, ficou um pedaço pra trás. Aqui, bebê. Aqui. Cê tá doido. É uma oncinha, é? Ó, é boa. Moço do céu. Aí nós vamos dar um banho nos cachorros. Fica quieto e empurra demais, entendeu? Não tem jeito. Vamos aproveitar hoje que o sol tá quente e dar o grau. E essas caixas, gente. Esse aqui fica pra fora. Esse aqui pra dentro. Esse aqui pra dentro. Se coloquei esse aqui pra dentro e esse aqui pra dentro, fica frouxa a grade. A cor que tá, ó. Parece um amarelado, né? Uhuuu. Ó, dá um bolezinho e tô. Ah, lembrando o seguinte. Aqui já foi tudo desinfetado, viu? Já bati produto, já bati coló. Já tá tudo desinfetado aqui. Ih, eu tenho que pegar o dentro do motor detergente ali. Olha aí ela aí. Vou pegar o dentro, gente. Em relação à questão da fiaba. Se... Se ela, por exemplo... Fica quente, tá? Se ela, por exemplo, mamar na cachorra. Que eu acredito que sim, vai mamar. E a cachorra já não permitir. Ela vai ser bacana, entendeu? Então vai ter uma mãe de leite. Ixi, mania. Põe a mão pra você ver. Muito quente. Pois é, ele tá dormindo. Vou ter que colocar e desligar. É porque hoje o sol tá quente. A água já tá saindo quente. Ó, tá doido. Ah, descei a sala quente. Primeiro molho da vida. Aí isso aqui é muito bom, ó. Que ajuda a matar as fugas. Ó, esses cachorros tá bonitos, hein? Quem pega esse cachorro pra criar, cuide bem, gente. Essa cachorra é a carinha dela. Ela lembra um pouquinho de... Cão malinóis. Cão malinóis. Só pra você ver. Parece o bando do lado, tá vendo? A cabeça. Olha o olho. Parece, ó. Parece. O pai desses cachorros é um cachorrão, viu? Saiu tudo, cara, do focinho do olho. E deixar agir um pouco. Olha, mãe. Tá infestado, ó. Infestado de pulga, gente. Infestado. Coitado. O caldo tá saindo amarelo. Tá só o caldo. O caldo lá da... Afasta um pouquinho da parede. É. Ó lá. Tá saindo a tinta da cachorra. A cachorra amarela solta a tinta. Só o caldo. Só o caldo. E os cachorros é bonito. Agora vai ficar mais bonita aí, né? Olha. Repara, menina. A pata deles é grande, né? Uhum. E olha o peitoral, mãe. Tá bonito. Olha o pitadinho, olha. Só puro, gente. E aí, eu já falei várias vezes. Tá vendo? Como é que é a situação? Às vezes o povo joga na rua e às vezes a cachorra mesmo vai e paga. Lá na rua a gente pegou essa daí, né? Mas olha o tanto que tava lá na rua. Então... Hum. E agora cheirou. Cheirou, né? Hum. Cheirou talco. Hum. Esse aqui foi o mesmo shampoo que a gente deu banho na outra cachorra também. Afiado, mãe. Ai, já é coisa de... Não é, né? Não é, gente? Nossa, mas cheira talco. Gostoso, né? Uhum. É isso aqui, ó. Shampoo anti-pulgras. Sinaldog. Muito bom. Isso aqui quem mandou, eu não lembro se foi a Eliana. A Eliana mandou bastante shampoo, porque tem bastante ali dentro. Sempre eu tô usando. Eu não lembro se foi a André. Pelo menos que elas mandam bastante shampoo pra cá. Mas eu não lembro direito. Mas pensa num negócio que é gostoso esse shampoo aí, viu? Uhum. Tchau, tchau, tchau. Mano... Os o contos quando eu fiz bem. E aí, os O que é isso? 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 de olho, está tudo ok, mas pelo visto vai aceitar bem, vou pegar ali a ração, vou colocar pra ela a ração pra ela ir torando que não precisa fazer papinha agora não e agora é bom que vai aliviar pra mim, porque ela já cuida dos filhotes, então eu só vou cuidar dela aí pra mim é mais fácil vou deixar o tapetão ali enganou aí na época mesmo que a Valéria me passou, que era da casa do Franco pra ela estar deitando, tem aquela dali também que dá pra fiapinha deitar, que fiapinha gosta de deitar ali, mas qualquer coisa vai dormir embolado com a cachorra, acredito que vai dormir embolado com a cachorra, o que você acha? vai porque é quentinho, né? mamãe? mamãe adotiva, gente eita vai pra um lado, vai pro outro tem demais aí ela tá desesperada, né? fartura falta do leite e olha pra você ver como que é interessante fiapinha ela é mais velha que os outros cachorrinhos só que a outra cachorra é menor que essa era menor que essa mas como ela tava numa situação mais complicada e a cachorra eu tô vendo que a cachorra parece que ela tá se sentindo tranquila não tá? lá na rua ela tava muito arisca porque ela tá bem tranquila então eu vou pegar a ração de servir pra ela e deixar eles mamando aí beleza? espero que vocês tenham gostado desse vídeo espero que vocês acompanhem espero que vocês adotem aí em relação aos filhotes e também vou deixar aí na descrição uma forma de estar colaborando com o canal pra não poder estar ajudando lá pra pagar que lé coida 250 lá beleza? e a questão da vaquinha vou mostrar pra vocês aí os descontos da vaquinha é bom mas às vezes o desconto é grande demais então às vezes a gente acha que bateu a meta mas na verdade não e essa aqui mais pra frente a gente vai ver sobre a castração dela levar ela pra ser esterilizada então a gente faz mais uma campanha pra ela a gente leva a gente esteriliza traz, cuida e vai continuando o processo gostou do vídeo? então deixa um like aí se inscreva no canal e compartilha pois isso é muito importante que ajuda a gente a continuar aí no trabalho o nome dela da cachorra é bonita que ela é rajada deveria chamar raja aí ó raja a raja cuidando da fiapa eita e lá fora o sol tava rachando aquela ela tá na sombrinha ela tá cochilando opa cochilou sombrinha e tal sombra e água fresca raja é a raja então vou lá colocar agora a comida pra ela e deixa ela comer na vontade tamo junto gente tchau tchau